Muito bem, vamos ouvir aqui agora, quem vai falar vai ser o ministro Edson Fachin, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Queremos ver até onde vai a coerência dele. Ele tinha um discurso muito bonito quando queria entrar no Supremo. E foi fazer lá visita aos senadores e tudo mais, até ganhar a confiança de todos. Depois já aconteceram algumas suspeitas por aí, mas queremos ver até onde vai a coerência desse senhor que você está vendo aí neste momento. Então vamos lá, ouviu o que ele tem a falar? Vamos ver. Vamos lá ministro, falando isto, ministro Fachin, quem não obedecer a ONU será... Fui convidado para tratar do tema sobre o Supremo Tribunal Federal, jurisdição constitucional e pactos internacionais de defesa de direitos. O que tenho a lhe dizer sobre esse tema, leva em conta, antes de mais nada, o tripé sobre o qual se funda toda a forma de prestação jurisdicional e, especialmente, a jurisdição constitucional. Sabemos todos nós que se um hermeneuta, um intérprete que ao aplicar a norma a interpreta como o mesmo ato, fosse um pesquisador que olhasse o objeto da sua pesquisa por meio de um microscópio, veria, na lâmina, um tripé formado pela ordem normativa, pela jurisprudência ou pelos precedentes e pela literatura jurídica ou pela doutrina, como costumamos designar. Esse tripé, ordem normativa, jurisprudência e doutrina, corresponde, na verdade, a tudo aquilo que nós, como juízes, precisamos fazer para demonstrar as razões pelas quais nós decidimos aquilo que efetivamente decidimos. Daí, por que o inciso 9º do artigo 93 da Constituição estabelece como um dever constitucional o dever de motivação, o dever de fundamentação? Eis que a consciência do juiz não é o conjunto de seus valores pessoais. Portanto, ao falarmos desse primeiro pilar do tripé, que é a ordem normativa, nós estamos a falar da Constituição. E ao falar da Constituição, abre-se aqui uma janela dialógica com o tema que sugeri para tratar nesta noite. Porque em nossa Constituição, no parágrafo 2º do artigo 5º, dito está, e com todas as letras, que integra a ordem normativa brasileira, os pactos e tratados internacionais, aos quais o Brasil se comprometeu, e que na forma do artigo 3º, desse mesmo artigo 5º, introjetou regularmente na ordem jurídica nacional. Portanto, quando o magistrado cita, como tenho me valido, os denominados protocolos de hoje a carta, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, nós não estamos a fazer um cimento retórico argumentativo. Nós estamos a fundamentar na ordem normativa constitucional interna e, ao mesmo tempo, chamar à colação essas normativas internacionais que, à luz da transterritorialidade, que é uma característica da ordem normativa contemporânea, restaram introduzidas no Brasil e as quais o Brasil se comprometeu a cumprir e, evidentemente, assim deve fazê-lo. Que esta dimensão da ordem normativa se abre para um tema que, em meu modo de ver, o Supremo Tribunal Federal tem um encontro marcado e que diz respeito à temática que me propus expor como estou a fazer aos senhores, que é o chamado controle de convencionalidade à luz dessa cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Isso significa, diferentemente do que se tem entendido até o momento, eis que esse debate está aberto. Isso significa o controle de convencionalidade que tornar-se-á, num patamar que, entendo, mais elevado do que atualmente se admite para os tratados e convenções internacionais, que o Brasil, através da sua jurisdição conchonal e no controle difuso, portanto, isso significa, por meio de cada um dos magistrados em todas as comarcas desse país, ou na jurisdição concentrada do controle de conchonalidade, por meio do Supremo Tribunal Federal, poderá apreciar uma norma interna à luz de uma normativa vinculante de uma convenção ou de tratado internacional, e que, portanto, nesta medida, esse primeiro pilar da ordem normativa nos permite sustentar, como se denomina pela literatura jurídica, o caráter materialmente constitucional dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, aos quais o Brasil se vinculou. Refiro-me, especialmente, à Convenção Americana de Direitos Humanos, ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, e também à Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância. Se nesse primeiro pilar do tripé temos, então, essa abertura normativa, o segundo pilar, ao lado da ordem normativa, como lhes mencionei, está a jurisprudência ou os precedentes. E como é que esta matéria da inserção dos tratados e convenções internacionais tem sido tratada pela jurisprudência? Vamos ao precedente mais importante sobre isso que há no Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 466-343, que restou relator para o acórdão, o ministro Gilmar Mendes, e formou a corrente minoritária. O nosso eminente ministro decano, o ministro Celso de Mello, cujas ideias do ministro Celso de Mello são sintetizadas neste trecho que colho daquele julgamento para lhes dizer que com elas tenho integral concordância. Disse o ministro Celso, considerado o quadro normativo, disse ele, portanto, quando se apreciou nesse recurso extraordinário este tema, que é o tema da supralegalidade dos tratados e convenções internacionais. considerado, disse o ministro Celso, esse quadro normativo em que preponderam declarações constitucionais e internacionais de direito, que o Supremo Tribunal Federal se defronta com um grande desafio consistente em extrair dessas mesmas declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos a sua máxima eficácia. Extrair a sua máxima eficácia em ordem a tornar possível o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana sob a pena de a liberdade, a tolerância, o respeito à alteridade tornarem-se palavras vãs. Portanto, este precedente e estas palavras do ministro Celso evidenciam que não apenas no Brasil de hoje todo intérprete que aplica, portanto, todo julgador é antes de tudo e acima de tudo um juiz constitucional, mas também o é simultaneamente um julgador que tem o dever de examinar o contraste de toda e qualquer situação jurídica objetiva ou de toda e qualquer norma da ordem jurídica interna com tratados e convenções às quais em termos constitucionais o Brasil se obrigou. E vejam como isto representa também um diálogo interinstitucional entre os poderes, porque a internalização desses tratados e convenções internacionais se faz precisamente por meio do poder legislativo, portanto, por meio do Congresso Nacional, por expressa determinação também da Constituição. logo, ao incidir já aqui o parágrafo terceiro desse mesmo artigo 5º, dizendo que cabe ao Congresso Nacional esse poder de filtro entre a ordem normativa transterritorial e a vigência vinculante dessa ordem na territorialidade normativa brasileira, ao poder legislativo exercer esses poderes e assim fazê-lo, isso se projeta para o judiciário que não pode e nem deve realizar aqui uma tarefa que peque pela omissão cega desses dispositivos e dessas regras internacionais. isso significa tal como disse aqui o ministro Cuquina se essa atividade não se realizar o Estado juiz na sua missão pode gerar doutor José Ricardo pode gerar mesmo uma responsabilidade do Estado pela omissão Obrigado.